Esta Noite Eu só penso sempre nela, toda hora É terrível esta paixão que me consome E ela nunca vai saber, nem sequer vai suspeitar Meu desejo de voltar Que fizeste minha vida Que ando triste noite e dia Rondando sempre tua esquina Olhando sempre tua casa E esta paixão que magoa Deste sofrer que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de te amar Que fizeste minha vida Que ando triste noite e dia Juntando sempre tua esquina Olhando sempre tua casa E esta paixão que magoa Este sofrer que não passa Até quando irei sofrendo O tormento de te amar E esta paixão que magoa E esta paixão que magoa Vai-te de mim, se assim te manda o teu destino Vai-te com Deus e tenha sorte em teu caminho Não chorarei, não chorarei tua partida Nada direi em nossa triste despedida E um dia distante, quando chegar-te uma saudade Talvez compreendas que necessitas do meu amor E voltarás, e voltarás arrependida Pedindo a Deus, que eu te ame muito ainda Vai-te, vai-te com Deus, se assim te manda o teu destino Vai-te de mim e tenha sorte em teu caminho Música E um dia distante, quando chegar-te uma saudade Talvez compreendas que necessitas do meu amor E voltarás, e voltarás arrependida Pedindo a Deus, que eu te ame muito ainda Pedindo a Deus, que eu te ame muito ainda Que desfile de saudades, são lembranças que vivi Que falam de lindos sonhos E em meus sonhos, vivem também Eu, que tenho tudo e nada tenho Em minha angústia, não compreendo Como posso separar O meu amor, tão amor De uma doce ilusão Que trago em meu coração Não, não posso mais Suportar este delírio Não posso mais Com a cruz no meu margírio Meu orgulho se foi Não resistiu tanto sofrer E hoje espero o amor Que uma vez me desprezou Por este amor Fervorosamente rodo Que venha a luz Para queimar-me com seu fogo E por seus beijos Todo o mal que me causou Meu coração esquecerá O meu perdão Sinto o ardor do sofrimento Minha voz é um lamento Que gritará sem cessar Sou em minha desventura Quero chorar Minha amargura Vivo sem motivo Nem esperança E viver sem esperança Só mal terá tal coração E nesta alucinação Quero sentir teu calor Para esquecer minha dor Por este amor Fervorosamente rodo Que venha a luz Para queimar-me com seu fogo E por seus beijos Todo o mal que me causou Meu coração esquecerá Com meu perdão E por seus beijos Yendo a luz Para queimar-me com seu fogo E por seu poder Não faça isso não, pois tua ingratidão Vai magoar meu bem, meu pobre coração Não faça isso não, pois tua ingratidão Eu não mereço Não queres mais saber, que teu amor foi meu Não queres mais saber, que sou ainda teu O que tu queres sim, é ver só por prazer, minha amargura Sei que pedir não vai adiantar Sei que insistir vai ser muito pior Quando um não quer, não há quem possa consertar Agora tenho é que me acostumar E relembrar na minha solidão Que teu amor foi meu E nada tenho, enfim, do que foi bom pra mim E nada tenho, enfim, do que foi bom pra mim E nada tenho, enfim, do que foi bom pra mim Sei que pedir não vai adiantar Sei que insistir vai ser muito pior Quando um não quer, não há quem possa consertar Agora tenho é que me acertar Agora tenho é que me acostumar Agora tenho é que me acostumar E relembrar na minha solidão Que teu amor foi meu E nada tenho, enfim, do que foi bom pra mim Ou bem, seja quearts fudente Lembre do seu amor A quieres brilhante Em comum Aindaع verse Yeah, em comum Nosso mal é tanta gente a se meter no nosso amor, é tanta gente a querer lhe aconselhar, que eu já nem sei o que fazer pra ser feliz. Só nós dois, vivendo juntos, nosso amor será eterno, mas desse jeito a nossa vida é um inferno, com tanta gente a se meter no nosso amor. Diga a eles, que maus conselhos você ouve todo dia, se conselho fosse bom, ninguém dava vendia. Diga a eles, que maus conselhos você ouve todo dia, se conselho fosse bom, ninguém quem dava vendia. Nosso mal é tanta gente a se meter no nosso amor, é tanta gente a querer lhe aconselhar, que eu já nem sei o que fazer pra ser feliz. Diga a eles, que maus conselhos você ouve todo dia, se conselho fosse bom, ninguém quem dava vendia. Diga a eles, que maus conselhos você ouve todo dia, se conselho fosse bom, ninguém quem dava vendia. O que Deus te conheceu? A era do que haosto você ouve todo dia, se comselho fosse bom, ninguém ouve todo dia, seuu um compromisso. Você a preferência não sabe, não sei, é, que ouve todo mundo não era o que querer, ouve todo dia, se смотреть no próximo秒. Leva amor, este meu coração partido, que de tanto te amar, já não é meu, pertence a ti. Deves levar, levo amor, até a luz dos meus olhos, pra que me servirá também, se não consigo ver mais ninguém. Leva amor, tudo de mim e o meu sorriso, leva amor, a ilusão que em mim restou, é tudo teu, é quase nada, mas eu te dou. Leva amor, dos meus lábios a confissão, que só a ti, eu posso amar. Deixa somente esta saudade comigo ficar. Leva amor, leva amor, é tudo teu, é quase nada, mas eu te dou. Leva amor, leva amor, leva amor. Perdoa-me, Senhor. Se a quero de tal forma, que louco por seu amor, se morrer não me importo. Meu rosto se transforma, quando alguém lhe fala, e quando alguém a toca, já é meu rival. É tão imenso, o carinho, que sinto por ela. Não sei, não sei se sou homem ou fera, sedenta de amor. Sim, eu só sei que a quero, com todas as forças, ela é meu inferno e meu céu. Ela é meu pecado, meu bem e meu mal. É tão imenso, o carinho, que sinto por ela. Não sei se sou homem ou fera, sedenta de amor. Não sei se sou homem ou fera, sedenta de amor. Se não me halten, não sei se sou homem ou fera, dava amor. Nossa, amor! Música Causam mágoa teus olhos Causam mágoa tuas mãos Causam mágoa teus lábios Que sabem fingir E a mim mesmo pergunto Se esses lábios que adoro Em um beijo sagrado Irão mentir Mesmo sendo Prisioneiro Esta solidão Minha alma te dirá Eu te amo Nossos lábios Guardam o fogo De um beijo feliz Que não esquecerás Jamais Flores negras Do destino Do separão Sem piedade Mais um dia Virá Serás minha Pois já te esperei De um beijo De um beijo Flores negras Do destino Do separão Do separão Do separão Mais um beijo Mais um dia Virá Serás minha Pois já te esperei De um beijo De um beijo De um beijo Cada vez que te aperto em meus braços Que vejo teus olhos, escuto tua voz É que sinto a vida em pedaços No pago de tudo o que faço por ti Me pergunto por que não termino Com tanta amargura, com mel de sabor Se a teu lado não tenho carinho Por que não arranco do peito este amor Por que tu mentes uma vez E mentes outra vez E mentes por prazer Por que volto a te abraçar E volto a te beijar Se me fazes sofrer Eu sei Que este amor é mentira É a cruz tão pesada E minha perdição Por que me atormento por ti Se angústia por ti Só malterá da meu ser E por que com a alma em pedaços Me agarro aos teus braços Se só vou sofrer Eu não posso viver como vivo Não sei nem compreendo Com toda razão Se a teu lado somente resido E tudo que tenho é compaixão Entretanto, por que eu não grito Que tudo é mentira Mentira, esse amor E por que teu amor necessito Sem ti sou encontro Mártir e lancor Por que me atormento por ti Se angústia por ti Sua malterá da meu ser E por que com a alma em pedaços Me agarro aos teus braços Se só vou sofrer Me agarro aos teus braços Não, eu não posso lembrar Que te amei Não, eu preciso esquecer e sofrer Faça-te conta Que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida comprida Vida comprida Pisteirada Alongada Alongada Não, 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 eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Vida comprida Vida comprida Por que? 5i E o que? 2i Vida cumprida, estrada, alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar, talvez na volta te encontre no mesmo lugar. Não, não, não e não. Não, não, não e não. Diz que me amas assim, assim, diz que ainda és bem feliz, pois necessito sabê-lo para viver tranquilo. Quero saber se eu nunca mais verei de novo teu pranto a cair. Pois minha vida se apaga, se teu olhar for triste. Muito eu te adoro. Sabes que és minha mais linda ilusão, porém eu não sabia o quanto que estavas no meu coração. Diz que me amas assim, assim, diz que ainda és bem feliz, pois minha vida não é vida se não tens a felicidade. Muito eu te adoro. Sabes que és minha mais linda ilusão, porém eu não sabia o quanto que estavas no meu coração. Diz que me amas assim, assim, diz que ainda és bem feliz, pois minha vida não é vida se não tens a felicidade. Diz que me amas assim, diz que ainda és bem feliz, pois minha vida não é vida se não tens a felicidade. Perdão, rogo minha vida. Perdão, perda, perdão. Perdão, haver-te magoado, perdão. Perdão, minha doce amada, anjo adorado. Amor, dá-me teu perdão Amor, eu te quero tanto Amor, não dormi nunca mais Por que, meu viver sozinho Sem o teu carinho É sofrer demais Sim, sabes que te amo Com tudo o coração Que tu és meu destino É a única ilusão Vem parar meu sofrer Com sorte e noção Com pouco de amor És tudo o que sonha És tudo o que quer Meu pobre coração Perdão Perdão Rogo minha vida Perdão 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 a ver-te, Maguá Sim, sabes que te amo Com todo o coração Sabes que te amo Com todo o coração Perdão a ver-te, Maguá Que tu és meu destino É a única ilusão É a única ilusão É para meu sofrer Com sorte e noção Com pouco de amor És tudo o que sonha És tudo o que sonha És tudo o que quer Meu pobre coração Perdão a ver-te, Maguá Perdão a ver-te, Maguá Perdão a ver-te, Maguá